Santa Maria, estrelado dia, mostra-nos via perante os enos dias. Santa Maria, estrelado dia, mostra-nos via perante os enos dias. Cama, faze-nos serras, ciberna, vola imperfeccas. E ande, te cibli premas, sona isbred, ti suon perdoas. Nauza dia, che jes fazia, faze-nos via perante os enos dias. Santa Maria, estrelado dia, mostra-nos via perante os enos dias. Cama, faze-nos 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 via perante os enos dias.